Em perícia, imprevisto ou irresponsabilidade. Três pessoas morreram e 16 ficaram feridas na queda de dois balões no interior de São Paulo. O dia amanheceu chuvoso e havia um risco aí de temporal. Mesmo assim, o passeio de balão foi mantido e uma rajada de vento derrubou os dois balões. O tecido ficou preso aos fios da rede elétrica, o cesto destruído, jogado no jardim da casa. Na mão dos bombeiros, as máquinas que provavelmente registraram as imagens do curto passeio. O dono da fazenda diz que foi uma tragédia. Quem viu a cena logo em seguida, me disse, me descreveu uma cena, uma catástrofe horrível. Os balões levantaram o voo por volta das sete e meia da manhã do centro de balonismo em Boituva, no interior de São Paulo. A cidade é conhecida pela prática, considerada um dos esportes aéreos mais seguros. Cinco balões participavam do passeio. Eles foram surpreendidos por uma rajada de vento que desestabilizou dois balões. Um com dez pessoas caiu num canavial. O outro, com nove ocupantes, sofreu um baque pior. Bateu no chão, voltou a subir e despencou no jardim da fazenda. Três pessoas morreram na queda, entre elas o piloto. Segundo o corpo de bombeiros, dezesseis passageiros ficaram feridos. Segundo os meteorologistas, quando os balões subiram, chovia e ventava aqui na região de Boituva. Por isso, técnicos da polícia científica e uma equipe de peritos em balonismo vieram para a cidade tentar descobrir as causas do acidente. A polícia civil investiga a responsabilidade dos organizadores e dos pilotos, que diante das condições do clima, não cancelaram os passeios. O mapa do Brasil mostra uma grande área encoberta. O estado de São Paulo estava no centro da instabilidade. A área azul indica chuva mais forte, justamente a região de Boituva. Voar de balão é um risco, é uma situação em que é muito difícil manter o controle. Então, eu teria cancelado o voo e transferido para uma outra data. Nós procuramos a empresa que organiza os passeios de balão, mas não conseguimos falar com nenhum dos responsáveis. A Confederação Brasileira de Balonismo afirmou que este foi o primeiro acidente com morte da história do esporte no país. A nossa parte consiste no quê? Em ouvir as testemunhas, recolher provas aqui no local e também a perícia. Olha, Mário César Machado da Cruz, de 41 anos, a única vítima que ainda estava internado em hospitais da região, foi transferido no fim da tarde de ontem para Joinville, Santa Catarina, onde ele reside. Ele sofreu fraturas do lado esquerdo do corpo e, de acordo com a direção do conjunto hospitalar de Sorocaba, o estado de saúde dele é considerado estável. Eu posso falar porque eu já voei de balão, né? É até gostoso. Ah, mexe com adrenalina? Não, mexe com a endorfina. Quem é balonista sabe do que eu estou falando aqui, o baloneiro, né? Não, baloneiro não é, nem baloeiro, viu? Porque baloeiro solta balão, aqueles que não podem, tá? Então é balonismo, balonista. Então, é o seguinte, né? Só pode voar ou bem de manhãzinha, todo mundo sabe disso, porque é o ar frio de fora com o ar quente do balão que vai fazer com que ele levante, ou a tardezinha. Mas com rajada de vento e com chuva, fica complicado, né? É claro que agora vai haver a apuração para ver se realmente, se realmente houve imprudência, irresponsabilidade, ou qualquer outra coisa por parte dessa empresa que faz os passeios com os cidadãos. É o primeiro acidente, mas o primeiro, né? Infelizmente, com morte. E aí? E aí? Obrigado.